O artigo 319, inciso 2º do CPC, prevê a exigência formal da petição inicial com relação à qualificação das partes. Então há vários dados ali exigidos pela lei para que o autor qualifique-se e também qualifique ao réu. É óbvio que com relação à qualificação do réu, nem sempre o autor e seu advogado terão acesso a todos os dados exigidos pela lei. Isso, entretanto, essa qualificação deficitária, pode não chegar a ser um problema concreto se for possível, com a qualificação incompleta feita, identificar o réu a ponto de permitir a sua citação. O artigo 319, parágrafo 2º, é nesse sentido. Ora, se a qualificação é incompleta, mas suficiente para permitir a citação do réu, faz-se a citação do réu e o réu, uma vez integrado ao processo, complementa a sua própria qualificação.